Ele foi vereador na época em que a Câmara atendia as necessidades da população de forma mais direta. Ganhou o nome de escola e hoje é lembrado por sua ética e honestidade. Vamos conhecer a história de Angelino Pavan. Veja a seguir. Meu pai me contava frequentemente da infância dele em Uberaba e das dificuldades da vida, porque era uma família pequena, minha avó e três filhos. E a minha avó ficou viúva com 28 anos, porque o meu avô teve uma pneumonia e morreu. E a vovó trabalhou muito para poder educar os filhos. Com 16 anos, meu pai veio para Uberlândia e foi trabalhar na livraria Cosmos, que era de um médico sanitarista. Ele começou varrendo a casa onde era a instalação da livraria, na Avenida Afonso Pena. E depois ele até ficou dormindo lá para ajudar a tomar conta. E foi se tornando um empregado de confiança. Trabalhou muitos anos nessa livraria. Quando chegou uma certa época, ele começou a se interessar também por política, se interessar pelos problemas de Uberlândia, problemas de educação, problemas da administração da cidade. Foi vereador. Me parece que o presidente ou o vice-presidente da Câmara Municipal não me lembro o partido, porque aí são partidos que, inclusive, desapareceram de 1964, 67 para cá, e mais recentemente se transformaram na década de 1980. Mas era uma pessoa que lutava muito pelo desenvolvimento de Uberlândia, pelo comércio, pela indústria, e também na defesa do direito do povo. Alguém que lutou pela saúde, pelo estabelecimento de centro de saúde. Nesse tempo, os vereadores, por exemplo, eram vocacionados. Eles se candidatavam, estavam estruturados em um partido. Pela época, parece que tinham três ou quatro partidos só, sendo que dois preponderavam. E aquele tempo não tinha. Os vereadores não tinham remuneração. Eles tinham um reembolso a título de cobrir verba como se fosse... Isso é ouvido deles, são palavras deles, como se fosse verba de gasolina. Tanto que ele considerava que um dos problemas que surgiram já na década de 60, 70, é a remuneração como salário a vereadores. Era um grupo muito trabalhador. Eles eram todos voluntários, todos os vereadores, porque não havia remuneração para vereador, nem para secretário da prefeitura. E meu pai também foi chefe do serviço de educação. Ele também foi um cofundador da Associação Comercial de Uberlândia, da Associação Rural, foi presidente da Associação Rural, foi por dois anos presidente da Associação Comercial, que funcionava nessa época aqui na Avenida João Pinheiro, e ele administrou a construção de um prédio de dois andares para instalação da Associação Comercial. Além disso, o meu pai também foi maçom, muitos anos, e a maçonaria sempre foi uma entidade que vem prestando benefícios à cidade de Uberlândia. A maçonaria, além de ter sido presidente da loja, venerável mestre, como é o título, ele ocupou todos os cargos. Eu ainda tive a oportunidade de assistir o Sr. Angelino como orador da loja, de uma veemência, de uma retórica invejável. Já velhinho, ele era de pequeno porte, mas com uma capacidade até de assustador, porque eu acho que ser opositor do Sr. Angelino, para discutir uma ideia com o que eu assisti dele, seria muito difícil. E depois chegou ao grau máximo da maçonaria, que é o grau 33, que é um grau que só chegam maçons que realmente são exemplares. Aqui, o corpo regional que nós temos tem o nome dele, chama-se Consistório Angelino Pavan. Então, essas homenagens existem. Parece que tem uma praça também, uma escola, que eu sei que tem o nome dele. A escola é homenagem exatamente ao trabalho educacional que ele fez, que aos poucos vem sendo descoberto, né? E ele mesmo não falava, ele não dava publicidade do que fez. Eu acho que isso eu aprendi, tanto com meu pai, quanto com minha mãe, essa convivência boa com as pessoas. Eu tenho uma amizade numerosíssima com os meus conterrâneos, com as pessoas que eu conheço aqui em Uberlândia. Eu acho que isso foi fruto da educação que eu recebi dos meus pais. Eu agradeço isso muito, essa criação de boa convivência, de fraternidade e amizade. Eu acho que isso foi fruto da educação.